Olá, queridos Tubi-seguidores, sejam muito bem-vindos, bem-vindos aqui a mais um dia das nossas meditações das egrégoras. Hoje, energia da mãe e manjar. Odoyá, Odoyá, Odoyá. Nossa meditação tem o objetivo de trazer essa egrégora e a gente perceber como podemos utilizar com sabedoria, com consciência, a conexão com essa egrégora em nossas vidas. Mesmo que você não tenha relação com essa egrégora na prática, alguns insights virão, algumas percepções. Porque se a gente está falando de manjar, a gente está falando da energia das águas, energia da mãe, tem relação com o feminino, o sagrado feminino, tem relação com os antepassados. Alguma coisa vem aí, vamos entender. E lembrando que depois aqui da meditação, quero direcionar vocês ao nosso momento especial, nosso evento, a vivência 12 desejos da alma. O link está no chat, está aqui no título do vídeo, na descrição. Está pouco, está pouquinho, está pertinho para a gente fazer. De 10 da manhã às 18 horas, uma meditação, uma aula, um planejamento, tanta coisa. Estou meio espiritual, depois eu falo sobre isso. Vamos lá, beber uma água para a gente começar. Inspirando pelo nariz, soltando o ar pela boca. 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 No centro da sua testa, você vai visualizar a palavra Paz. P-A-Z. Paz. Deixe que a paz tome conta de você. Paz. Paz. Isso. Paz. Paz. Deixe que a paz tome conta de você. Paz. No centro da testa, visualize uma luz azul. Uma luz azul que pulsa. Que pulsa. Que pulsa. Que pulsa. Isso. Que pulsa. Aos poucos, essa luz azul vai crescendo. Vai expandindo. 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 Até tomar toda a sua testa, toda a sua cabeça, todo o teu corpo. Até você se tornar um ser de luz azul. O azul das águas. As águas do mar. A água que limpa. A água que cura. A água que nos leva de um ponto para o outro. Faça essa luz azul expandir para fora do teu corpo físico. Se tornando também a sua aura. Visualize essa luz azul ao seu redor. Se transformando em uma aura. 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 Aura azul. Aura azul. Aura azul. Isso. Eleve seus pensamentos. E visualize agora no centro da testa. Um mar. Um mar. Um mar. Como vem a imagem de mar para você? É um mar revolto? É um mar calmo? Marolas? Um mar. Uma mar. Eu ornei. Uma rostal. dinamora. Elemora Silaенить wanted in. Estimulado. Um mar. Um mar. Muita onda. Um mar. Um mar. sua mente o mar. Aquele mar que hoje em dia está relacionado com a sua vida. Se a sua vida fosse mostrada como um mar, como seria esse mar? Seria um mar calmo ou um mar revolto? Nesse exato momento, peço permissão e proteção às egrégoras de luz, aos orixás e emanjá, falanges femininas, falanges do sagrado, falanges sutis, que tudo que seja dito seja útil terapeuticamente para cada um de nós. Porque nós somos frutos do mar da vida, o mar da vida, o mar da vida. Você está nesse mar, o mar da sua vida. Esse mar te traz prazer, te traz medo, angústia. Que sensações você sente, você percebe com esse mar, o mar da tua vida. Traga pra sua mente tudo aquilo que está acontecendo com você atualmente e perceba, esse é o seu mar. Vamos elevar a frequência e pedir auxílio. A egrégora da mãe d'água, a egrégora da rainha do mar, a egrégora de emanjá, a egrégora da mãe, a mãe que cuida, que acalenta, que luta, que transmuta, a mãe, que direciona, que ajuda a energia para onde ela precisa ir. Nesse exato momento peço permissão e proteção a egrégora de emanjá, para que tudo que seja visualizado, sentido, percebido, seja útil para a nossa evolução, para o nosso dia a dia, porque o acaso não existe, faz parte, faz parte da ondulação do mar. Visualizando o mar da tua vida, peça do fundo do coração para que a mãe d'água, para que Iemanjá possa te auxiliar deixando esse mar da forma que você espera, da forma que você gostaria, mais movimentado ou mais calmo, mas como você queira, peça a Iemanjá aquilo que você precisa transformar em sua vida. Mãe d'água, rainha do mar Mãe d'água, rainha do mar Nesse exato momento, ao seu redor, um círculo azul, uma aura azul se mostra. Essa aura de luz azul, luz de Iemanjá, está presente para te auxiliar, para direcionar os seus objetivos para aquele fim específico, para aquilo que é necessário para o seu crescimento. Que nesse exato momento, as águas, a energia azul do direcionamento de Iemanjá possa agir no fluxo da sua vida agora. Agora. Deixe o caminho aberto e visualize a mudança que você busca agora. Agora. Se abra para a mudança agora. Para a mudança agora. Para a mudança agora. Essa energia toma conta de você e faz a mudança acontecer. Visualize a vida que você busca agora. Isso. A mudança agora. Do seu tempo. Agradeça a presença espiritual. E aos poucos volte para cá, sabendo que você acaba de passar por uma experiência sutil e profunda ao mesmo tempo. Gente, eu busquei e quis direcionar para esse assunto mais terapêutico de Iemanjá, porque a parte de cocriação de Iemanjá vai estar atrelada a de Miguel, a de Oxum, lá na vivência. Então, aproveita. Agora acabou a meditação. Volta para cá. Escreve nos comentários o que você sentiu. Faz uns prints. Bota lá no Instagram. Aproveita e já garanta sua vaga. Porque daqui a pouco vai acabar mesmo. Já vai. Daqui a... Falta poucos dias, né? Dia 28. Para a gente fazer a nossa vivência. Onde a gente vai fazer uma cocriação misturando os 12 setores da vida. Os 12 protocolos canalizados. As 12 egrégoras. Tudo isso focado no espelhamento quântico. Tudo isso focado naquilo que você busca. Você tendo... Já iniciar... Iniciamento é ótimo. Se você tendo já uma iniciação em astrologia, sim ou não, tanto faz. Se você tendo mapa ou não tendo, a gente vai fazer juntos. Só que é importante que você faça alguma coisa. Que você tome uma decisão coerente com aquilo que você busca. Porque a sua decisão de hoje é a causa que gerará a consequência da cocriação. Da materialização. Da manifestação daquilo que você busca. Aproveita esse momento porque é algo bom. Algo grande. Vem por aí para você. Viu? Clica agora no chat para você participar do evento. O evento é 12 parcelas de R$20 ou R$198. Você vai ter acesso a esse evento. De 8h da manhã a 18h do dia 28. Via Zoom. Vai poder perguntar. Conversar comigo. Aquela coisa toda. Vai ter canalização. Você vai ganhar de bônus todas as meditações ainda. Todas. Das 12 egrégoras que não estão gravadas. Já tem tanta coisa acontecendo. A gente vai fazer um plano. De direcionamento. Para te levar exatamente para aquilo que você precisa cocriar até o fim do ano. Então é um evento assim formidável. Eu acho que você não pode perder a oportunidade. Clica no link do chat. Ou clica aqui na descrição do vídeo. Porque ele é feito para você. Te aguardo amanhã para mais uma meditação aqui no YouTube. Entra no evento agora. Estou te esperando. Beijo. Tchau.